Há pleno atendimento das normas de concordância. Então eu quero a que está correta com relação a concordância. Tá, então eu vou ter quatro erradas, né? Então vamos lá. O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constitui, peraí, eu tô falando do tempo, tá? Ele tá no singular. De antes de nascer e o de depois. O que que tá faltando aqui? O que que tá elíptico? Tempo. Então eu sei que vai tá aqui também. Então são dois tempos. O tempo de antes de nascer e o tempo de depois de morrer. São dois tempos. Então o verbo tem que estar no plural. Constituem. Constituem. Não tem acento não, tá? É uma bolinha. Então aqui incógnitas, indevassáveis à percepção humana, tá? Essa não tá certa porque o verbo deveria estar no plural. A imensidão do universo com suas incontáveis estrelas. De quem que eu tô falando? Acho o sujeito. A imensidão do universo aturde e não aturdem, tá? Já sei que tá errado. Precisa continuar lendo? Eu aqui acho que eu vou, né? Mas no concurso não perca tempo, tá? E atemoriza a muitos de nós, sejamos crentes ou ateus. Porque tá falando aqui, ó. Sejamos, tá? Sejamos crentes ou ateus. Tá? Então essa tá errada, já matamos lá no começo, tá bom? Caso lhes faltasse, peraí. Falta o que? A imaginação. A quem? A eles. Então vamos ver se o sujeito é esse. Caso lhes faltasse a imaginação, não teriam os homens... Opa, tá certo. Então caso faltassem a eles a imaginação, não teriam os homens qualquer preocupação com a vastidão do espaço que alcançam perceber. Essa tá mais ou menos. Por enquanto eu não percebi erro. Vamos ver se tem mais algum. Milhares ou milhões de anos, pouco de fato representa, quando eu tenho ou, né? Ou um ou outro, pouco de fato representa para aquele que tira os olhos do universo e os interiorizam. Então, peraí. Aquele que tira o quê? Os olhos. E os, quer dizer, interioriza eles. Tá, interioriza quem? Os olhos. Olha que bagunça que você tem que fazer, né? Então, ó, quem é que tá tirando? Esse daqui, ó. Aquele que tira o quê? Os olhos, objeto direto do universo. E interioriza eles. Tá certo, porque tá ligado com olhos. Só que quem que tá interiorizando o olho? Aquele. Aquele. Então, não é interioriza. Interioriza. É os interioriza. Aquele que interioriza os olhos. Então, por cima, olha que bagunça. É porque a construção do período é pra te confundir mesmo, tá? Então, não pode ser essa. Fôssemos todos imortais e provavelmente haveríamos de experimentar o tédio de não sentirmos o limite das grandes aventuras, tá? Então, é assim mesmo, pessoal. Tá bom, ó? Caso lhes faltasse a imaginação, faltasse pra quem? Pros homens. Faltasse o quê? A imaginação, tá? Então, aqui eu tenho o meu objeto direto e aqui eu tenho o indireto. Faltasse pra quem? Pra eles, ó. Tá aqui, ó. Perfeito. Faltasse pra quem?